Olá pessoal tudo bom? E para quem não me engano eu sou a Leila e estou aqui para mais um vídeo para vocês e hoje vou fazer um vídeo diferente, nunca fiz um vídeo assim, é um vídeo provando doces de Páscoa americanos, tá bom? Daqui dos Estados Unidos, tá bom? E gente, os doces que tem aqui nos Estados Unidos na época da Páscoa são muito diferentes daqueles que tem no Brasil, que no Brasil normalmente é ovo de Páscoa, né gente? Mas aqui, ovo de Páscoa é muito raro de se encontrar, não é uma tradição assim da ovo de Páscoa sem receber, né? Trocar ovo de Páscoa assim na época da Páscoa, não é uma coisa assim, não é uma tradição que eles têm, né? E gente, depois do feriado, normalmente fica assim, tudo desconto de 50%, 75% e o que eu fiz um dia depois da Páscoa? Eu fui ver o que estava de desconto, o que não estava, né? Aí eu comprei esses doces aqui, ó, tudo por desconto, gente, tudo por desconto. Aí vou mostrar para vocês e vou provar e vou falar o que eu acho, se é bom, se é ruim, né? Também ganhei uns doces, né? Do meu amigo e aí vou provar também, ele me deu alguns hoje e ele comprou na promoção também, né? Claro, para economizar, né gente? É isso aí, gente, vamos mostrar para vocês, tá bom? Olha aqui, ó, dá um close aqui nos doces, tá bom? Olha aqui as coisas, mas aqui é um ovo, tá bom? Só que assim, não é comum dar ovo assim aqui não. Tem, assim, não é que não tem, né? Mas é bem raro. Ó, tem coelhinho, tem cookie, tem chocolate, né? Coelho de chocolate, né? Muita coisa, tá bom? Se é bom, se é bom eu já não sei. Aí, vamos ver aí, tá bom? Mas enfim, vamos lá, gente. O primeiro, o primeiro que eu vou experimentar vai ser esse coelho aqui, ó. Esse coelho. Eu vi, eu comprei lá na CVS, gente, paguei 65 centavos, 65 centavos, porque... E outra que tá quebrado, né, pô? Infelizmente tá quebrado. Mas enfim, vou experimentar agora e ver o que eu acho, tá bom? Difícil de abrir, hein, pô? Vou até pegar um prato pra não fazer sujeira. Poxa, tadinho, ó, quebrou a orelha dele. Quebrou. Mas então, vou comer aqui pra ver. Hum, tem gosto de cookie, mas assim, é bem doce. E essa cobertura, gente, não é bom não. Tem muito gosto artificial. Assim, é bonitinho, né? Bonitinho, né? Mas, infelizmente, não vou nem comer tudo. Que dó, não sei nem o que eu vou fazer depois com isso, mas, ó, primeiro já não é bom. E esse daqui, gente, é tipo uns ovinhos, sabe? Decorados, parece, né? Só que esse vinho aqui que é, esse aqui é jelly belly. Não, não é jelly belly, não. Jelly beans. Esse aqui é jelly beans, gente. Especial de Páscoa, ó. Como se fossem uns ovinhos coloridos, bom? E esse aqui eu tinha abrido já, aberto. Mas, pelo menos, de várias cores. Ó, amarelo, verde, roxo, né? Vamos lá. Ó. É melhor que eu gostei. É melhor que eu gostei. Como é que fala no Brasil, hein? Esqueci como fala. Bala de goma. Tipo, bala de goma. É igualzinho o gosto de bala de goma. Muito bom. Nossa, isso aqui é difícil, meu. Sério. Dá uma vontade de comer, assim, pra sempre. Ó a quantidade que eu tô comendo. Sabe quando você come e dá vontade de comer mais? Mais, mais. Ó, é bala de goma. Bala de goma. Ó. Muito gostoso. Adorei. Adorei mesmo. Gente, agora tem esse aqui que é muito engraçado, ó. Esse aqui chama-se Pips. E parece que aqui nos Estados Unidos é muito famoso esse doce. Mas, enfim, ó. É como se fosse um patinho, um pintinho, cor de rosa. E não sei por que razão eles vendem na Páscoa. Esse negócio aqui. Ó, tá escrito aqui. Marshmallow Cheeks. É pintinho de marshmallow, tá escrito. Vamos lá, né? Vamos ver. Ó. Um monte de pintinho, olha aqui. Um monte de pintinho rosinha. Ó. Patinho, pintinho, sei lá. Olha aqui que fofo. Se é bom, já não sei. Hum. É. O de marshmallow. Marshmallow de pintinho. É. O de marshmallow normal. Nenê ruim é bom. Não sou muito fã de marshmallow. É assim, normal, gente. Normal. Não é nada assim, ó, que gostoso. Mas também não é nada assim, tipo, Ai, nossa, credo, não consigo comer. Tá assim. Ó esse daqui, gente. É o Kisses, da Hershey's. Olha que bonitinho, gente. Vem num negocinho assim, ó. Com um ursinho. Ursinho não, né? É coelhinho aqui, assim, ó. Coelhinho assim, em cima, né? Um coelhinho assim, em cima, aqui, ó. E com cheio de recheado de Kisses. Ah, mas aqui também nem deve ter assim, ó. Muita coisa. Deve ser só Kisses normal, né? Ai, que dó de abrir, né, gente? Vou pegar só um. E botar o resto pra alguém. Deve até fazer um sorteio, mas... Pra mandar correr as coisas pro Brasil é muito caro, gente. Felizmente. Olha aqui, Kisses. É, normal. Kisses normal. Não tem nada de páscoa aqui, não. Ó. Parece um cocôzinho, né? Gostoso. Igual Kisses. Da Hershey's. Normal. Ficou quase normal. Ah, agora esse aqui que eu queria ver. É um ovinho de M&M, ó. É um M&M dentro de um cojo de ovo. Com formato de ovo. Tipo Kinder Ovo. Só que M&M. Tá ligado? Parece bom, né? Não sei. Nossa, esse Kisses é bom mesmo. Agora que derreteu na minha boca. Ó, gente. É estilo Kinder Ovo mesmo, né, gente? Olha aqui. Ó. Olha aqui, sem graça. Puts, que sem graça. É só um negócio de voar mato de ovo. Com dois saquinhos pequenos de M&M dentro. Só isso. Pô. Ah, que sem graça, meu. É como se fosse um Kinder Ovo só que com M&M dentro. Ah, que sem graça. Não vou nem comer esse aqui, gente. Porque é o seu gosto do M&M, né, gente? Ah, que sem graça. Esperava mais de você, viu, M&M? Ah, faz uma coisa mais criativa, pô. Ó, gente. Tem esse daqui. Ó, até se fica assim. Feliz Páscoa. Happy Easter. Mas esse daqui, tenho certeza que é o mesmo gosto do outro. Da carinha de coelho aqui, ó. Então não vou comer não, tá? Me perdoem. Mesma coisa. Mesma coisa. Tá bom? Agora, vamos lá. Ah, mas esse aqui tá com cara de que é bom, hein? Ó. Chocolate formato de coelho. Hum. E esse aqui foi feito na Alemanha, ó. Made in Germany. Ah, esse aqui deve ser bom, hein? Parece bom. E com formato de coelho. Olha que fofo, gente! Parece muito fofo, né? Olha, e vem até com coisa, um lacinho, um pingentezinho de ouro. Ó, tá chique esse coelho, mais chique que eu. Dá pra usar como pulseira, olha. Vou roubar pra mim. Roubei do coelho. Vou usar como pulseira. Credo que brega, né? Vou usar assim. Tá, vamos abrir esse coelho. Vamos abrir ele agora. Não sei. É que eu não gosto, gente, de abrir rasgando assim, sabe? Eu gosto de abrir mais... Mais o jeito que menos estraga a embalagem. Sei lá porquê, mas eu gosto, sabe? De não estragar, tipo, não rasgar. Rasgar. Acho que não tem como não rasgar esse daqui, não. Olha aqui, gente. Olha como que é. É um... É um coelho mesmo, ó. Coelho de chocolate, assim. É... Coelho de chocolate. Coelho de formato chocolate. Ah, é mais... É mais difícil de fazer do que o nosso, do Brasil, né? Que é um... É um formato de ovo, né? Tipo, ovo de páscoa. Acho que assim, coelho de páscoa é mais difícil de fazer, né? Sei não. Às vezes é só botar no molde, né? Não sei. Tirar uma foto, né? Fazer uma pose pra depois tirar uma... Um printzinha. Vamos lá, vamos provar. Vou comer por onde? Pela orelha? Ou será que eu abro ela? Ou eu quebro ela? Putz, não sei. Vou comer assim, não. Nossa! Eu pensei que era oco por dentro. Não é. Olha aqui. É com chocolate dentro, meu irmão. E é gostoso, bicho, hein? Ah, não. É oco sim. Olha aqui. Agora apareceu buraco. Gostoso! Também feito na Europa. Europa, meu bem. Isso aqui é importado, meu filho. Bom, hein? Gostoso. Se vier isso aqui, se vier pros Estados Unidos, veja aqui no Walmart e compra, gente. Muito bom, ó. Esse chocolate formado de coelho. Aprovado. Mas, ó, minha mãe viu a foto dos coelhos de chocolate daqui dos Estados Unidos, né? Eu falei, credo, que negócio feio. Dá medo isso. Aí ela não gostou, não. Ai, gente, vamos lá. Ó, isso aqui eu achei muito legal. Isso aqui é um... É como se fosse uma nota, uma nota de dinheiro, só que de chocolate. Tá escrito assim, o valor dele é de um bilhão de dólares. E tá escrito assim, em Bunnies we trust. Nós acreditamos no coelho. Por causa aqui na nota dos Estados Unidos, tá escrito assim, em God we trust. Acreditamos em Deus, sabe? E tem até lugar pra botar o nome, tipo, de, por exemplo, Leila, para alguém, entendeu? Até pra botar o nome, assim. Achei super legal. Agora vamos ver o que que tem, como é que é dentro. Mas deve ser, tipo, só uma barra de chocolate, né? Aí eu adoro chocolate, adoro doce. Sério, eu adoro. Aqui a caixa, como é que é? Eu adoro. Rolo, chocolate, é... Sorvete, é... Brigadeiro, assim, tudo que é doce, assim, eu adoro. Nossa, olha só. Olha só. Nossa, gente, os nomes de sol, olha só. É bem, assim, no estilo do que tá na embalagem. Tá, assim, ó. Tá escrito, assim, é... One billion chocolate money. Tá escrito, assim, dinheiro de chocolate. In chocolate we trust. E tá escrito a marca do Russell Stover, né? Tá escrito, nós acreditamos no chocolate. E tá escrito, também, é... Dinheiro de chocolate, chocolate money. Bem diferente, ó. E tem até o sinal do dinheiro, o cifrão. Hum, bom esse chocolate. Essa marca eu gosto, chama Russell Stover. Na época que é... Com feriado, assim, ele sempre tem coisa dessa marca no Walmart, assim, sabe? Pô, vai ficar um monte de coisa aberta, mano. Mas, gente, gostoso. Gostei. Nossa, ainda tem um monte de coisa, né, gente? Agora... Ah, eu não vou abrir os dois, tá bom? Porque é igual, né? É, vamos lá. Ó, Twix de formato de ovo. Ó, Twix, é... Eu adoro Twix, gente, eu adoro. Adoro mesmo, Twix. E esse Twix... Deve ser um Twix, ó, de formato de ovo, né? Ah, só isso, gente. Ah, Twix. Bom, esperava mais de você também. Vou reclamar, vou mandar um e-mail e reclamar. Nossa, é aquele escrito chato, ó. Só um... Parece um chocolate, sim, de ovo. Mas de ovo escrito Twix. Só isso. Tá começando até a derreter, caramba. Nossa. Caramelo, biscoito, chocolate. Cês lembram dessa propaganda? Eu deveria de ter uns, sei lá, 14 anos. Quando eu fico passando esse comercial da Twix o tempo todo. Caramelo, chocolate, biscoito. Não sei se vocês lembram. É... Ficou passando, assim, o tempo inteiro. E todo mundo na escola ficava do nada. Ficava cremelo, biscoito, chocolate. Por causa dessa propaganda do Twix, sabe? Gente, eu adoro o Twix. Nossa. Nossa, menhora. Me dá até uma felicidade, assim, só de comer. Sério. Eu adoro o Twix. Sério. Cês não entendem só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.